Música Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, onerosidade excessiva invalida a exigência de pagamento mínimo em plano de saúde coletivo. Para a turma, a cláusula contratual de cobrança mínima, no caso de evasão de usuários de plano de saúde coletivo, que se torna ela própria fator de onerosidade excessiva para estipulante e vantagem exagerada para a operadora, autoriza a revisão ou rescisão do contrato nos termos do Código Civil. O colegiado confirmou acordo no Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou inválida a cláusula de pagamento mínimo, mas afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia teve origem em ação de rescisão contratual, ajuizada por uma empresa de serviços aeroportuários contra a operadora de plano de saúde. A autora alegou que o reajuste de preços aplicado ao plano coletivo seria abusivo e contestou a exigência de valores a título de cobrança mínima. As duas primeiras instâncias reconheceram o caráter abusivo da cláusula de cobrança mínima e declararam rescindido o contrato sem incidência de multa. A relatora do Recurso Especial no STJ, a ministra Nancy Andrigui, observou que houve redução de receita decorrente de uma grande evasão de usuários, causando impacto importante na situação econômico-financeira do contrato. Mas a ministra destacou que quando a exigência da cobrança mínima implica na obrigação de pagamento correspondente a 160 beneficiários, sem qualquer contraprestação da operadora, há violação do espírito de justiça contratual que modela o exercício da autonomia privada. Nancy Andrigui explicou que, assim, a cláusula de cobrança mínima, que em tese serviria para corrigir desequilíbrios e permitir a manutenção do contrato, transformou-se em fator de onerosidade excessiva para estipulante e vantagem exagerada para a operadora. Beijo!